como é feito os pagamentos. Então vamos lá. Importante falar de pagamento, porque aqui a gente já começa a entrar na parte técnica e pagamento é o seguinte ó, vamos lá, vamos ver a planilha aqui fodona aqui de que eu tô trabalhando aqui com vocês juntos. Eu gosto de Excel, mas eu sou meio viciado, eu fico querendo ficar fazendo aqui aula, fica chato. Pessoal do Instagram, vai no YouTube, porque vai acabar a bateria do meu celular daqui a pouco. Eu até tenho um carregador aqui, mas tô com medo de conectar e travar o celular, tá? Como que é feito o pagamento? Pagamento é o seguinte. Primeiro, produto. Pra quem? Pro chinês. Segundo, custos logísticos. Pra quem? Chinagate. Terceiro, impostos e taxas. Pra quem? Você paga pro despachante aduaneiro, ele repassa a todos os órgãos. Tá? Quando? Fase. O que? Pra quem? Quando? No ato da compra. Depois, logo depois, vou pôr assim ó, vou pôr no embarque. Eu não sei como é que tá aqui, acho que é cinco dias antes de chegar a carga. Vou colocar quando chegar a carga. Então não é tudo na hora, né? Então, por exemplo, sua importação aqui vai dar, vamos supor, exemplo, sua importação aqui dá 30 mil. Aí aqui, é 15 mil de produto. Vamos pôr aqui ó, 14 mil de produto. Aí aqui, vamos supor que dá 5 mil de... 5 mil de... Tô fazendo errado aqui. 5 mil de custos logísticos e quando chegar a carga vai dar diferença. né? Daí você paga os 11 mil. Então é mais ou menos isso. Tá? Tudo isso você vai ter... Detalhe, tá? Tudo isso você vai saber antes de pagar. Lembre-se que você tem simulações de custos ilimitadas. Beleza? Lembre-se disso, tá? Então aqui ó, valores. Exemplo. Que jeito? Como? Vamos por um como aqui, vai. Como? Corretora de câmbio. Tá? Pix. Pix. É assim. Tá? Tá? Então, o pagamento é feito dessa forma. É feito dessa forma. O pessoal que tá no Instagram ficou pequeno aí, mas manda pro... Vai lá pro YouTube que lá tá maiorzão, tá? Então, os pagamentos são feitos dessa forma. E pessoal, é assim que é uma importação, tá? É assim que é feita uma importação.